Olá seja bem vindo ao meu canal e a história de hoje é a pele do crocodilo Em algumas aldeias africanas conta-se faz já muito tempo que o crocodilo tinha pele lisa e dourada O crocodilo passava a maior parte do tempo debaixo da água Só saia a noite quando a lua se refletia na sua brilhante pele Todos os animais que a noite iam beber água ao lago ficavam fascinados a admirar a bonita pele do crocodilo O animal sentia-se tão orgulhoso que começou a sair de dentro da água também durante o dia E havia sempre muitos animais a admirá-lo A sua pele continuava a ser tão brilhante e dourada Mas aconteceu que o sol foi pouco a pouco secando a pele do crocodilo Passaram os dias e esta ia ficando cada vez mais feia, áspera e enrugada Então os animais deixaram de ir ao rio Já não queriam ver a pele do crocodilo O seu corpo estava coberto de duras escamas O animal, antes orgulhoso e vaidoso do seu aspecto, passava horas e horas dentro da água De cada vez que os outros animais se aproximavam O crocodilo mergulhava e desaparecia no rio E desde então, era ele quem mais admirava a bonita pele dos outros animais Espero que tenha gostado da história de hoje Não se esqueça de se inscrever no canal E curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho